As empresas mais amadas pelos pernambucanos, parte 2. Catan, Casas Lux Óptica, Café Pretinho, Águas Finas de Aldeia, Rei das Coxinhas, Zeca e Sorvete, Pessoa Jurídica de Flávio Barra, Casa dos Frios, Recebom, Delícias da Prazeres, Associação dos Pedintes com Placa nos Sinais de Trânsito, Bonanza Supermercados, Dragão, Progresso, Masterboy, Camelot, Casalapa, Banda Labaredas, Água Sanitária Igual, Arcol, Lojas Tropical, Agência do Trabalho, Motel Turquesa, Bazar do Cabeleireiro, Jacaúna Decorações e Odete.